E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, Uber de Corvette. Isso mesmo, galera, o vídeo de hoje vai ser muito legal, porque, né mano? Eu tô aqui com um aplicativo no meu celular de Uber, tá ligado? E nesse aplicativo tá cadastrado um Onix branco. Nesse aplicativo, meu nome é Mike, né? Mike com CK. Tá meio errado, né? Pra não ficar tão parecido assim com o meu nome real. E o carro tá um Onix, tá ligado? Coloquei um Onix em homenagem ao meu Onix branco. E galera, esse vídeo é muito legal, porque, mano, você vai e pede um Uber, tá ligado? E no caso, aparece lá no aplicativo que tá vindo um Onix. E quando, de repente, chega aqui, mano, um Corvette, tá ligado? Desse naipe. Mano, qual que seria a sua reação? Qual que seria, mano? Mano, com certeza a reação vai ser uma doideira, tá ligado? E eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo, porque tá chegando o final de semana, então o aplicativo do Uber, mano, bomba, tá ligado? Fica muito fácil conseguir corrida. E nada melhor do que fazer um teste desse de Corvetteira, não é mesmo? Um detalhe aí, muita gente deve tá falando que, mano, que eu tô estranho com essa barba, com esse cabelo grande. E, galera, eu tô preparando um grande vídeo de mendigo pra vocês. Então, por isso, mano, eu tô tentando deixar a barba crescer, o cabelo ficar zoado, loucura, porque vai vir um vídeo de mendigo pancada aqui no canal, que vocês não podem perder. Vou me vestir de mendigo e vou aprontar uma coisa inédita. Mas enquanto eu não consigo me transformar num mendigo 100% aqui ainda, vamos sair daqui, vamos começar esse vídeo Uber de Corvetteira. Já vamos deixando o like. E quem é novo, se inscreve aqui também pra me saber que vocês gostaram, pra me trazer mais vídeos igual esse. E, mano, sem mais delongas, vamos ativar aqui o aplicativo, vamos sair de casa e vamos começar o nosso Uber de Corvettão. Partiu, moleque doido. Galera, chamou a primeira corrida. Mano, vamos lá. Tá aqui por perto, tá ligado? E seja o que Deus quiser, mano. Seja o que Deus quiser. Tomara aí que eu não encontre nenhuma confusão, nem aí que eu já trolei, sabe? Pelo que eu tô vendo, tá dando aqui na rua de cima já. Então, vou sair aqui por dentro do posto, mano. E fica até mais fácil, tá ligado? Mano, partiu. Então, a câmera lá atrás, eu não sei se tá legal aí que eu vou pra vocês, né? Mas vamos que vamos. Mais um episódio aí do Uber de Corvettão. Moleque, deixa muito like nesse vídeo. Porque, mano, a reação aí de quem entrar no carro, com certeza vai ser, tipo assim, única, tá ligado? Com certeza vai ser uma parada assim que... Nunca a gente viu antes, né, mano? Vamos ver aqui, vamos ver. Ó, e agora eu fui pra cima aí. Vamos pra cima já. Vamos virando aqui. Ai, ai, ai. Aqui que é a Rafael? Sou muito familiarizado com o Rafael, tá ligado? Já tive problema com o Rafael na vida. Já é logo aqui. Já é logo aqui. Agora eu pergunto, tem que colocar logo aqui. O que tá esse passageiro? Os dois aí que você me dei daqui não é. Eu vou descer de um carro, mas eu vou pedir um, porque o cara é muito perto. Tá ligado? Não sei se é esse cara aqui. Oi, você que é o Rafael? Sim, eu mesmo. Foi você que pediu Uber? É, eu pedi um Onix. Então, esse Onix aqui? Eu é médico. Não, então, mas tem algum problema com esse carro? Ah, por mim pode ser. É? É. Não, porque o Onix ele quebrou, velho. Daí pra mim trampar eu vim com esse aqui. Se tiver algum problema pra você, não é cancela. Pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. Sabe abrir aí? Não sei não. Puxa aí, ó. Aí, ó. Tá no cartão aqui, Rafael? Tá no cartão já. É lá com o Hospital do Coração. Hospital, tá aí no hospital? Beleza. Vamos lá com o cinto, né? Vamos lá com o cinto aí, Rafael. Onde é que, mano? O bagulho é meio doido, hein, velho? Nossa. Tá tranquilo, Rafael? Esqueci minha máscara, cara. Tem algum problema? Ah, tô suave. É, mas eu acho que eu não tô com corona, não. Fica tranquilo. Nossa, mas... Que carro, hein? Você tá na cidade fazendo Uber ou não? Nunca vi. Não? Não, nunca me viu. Nunca me viu. Eu já fui cantor, sabe? Sério? De sertanejo. Ah, sertanejo eu gosto. É, já fui cantor de sertanejo aí. Tem uma galera que me conhece, sabe? Quem que você é? Então, eu era da dupla Mike e Maraízo, né? Nossa. Já viu? Nunca vi, nunca vi. Nunca vi? Não, eu era o Mike e o Maraízo. O Maraízo, rapaz, casou, sumiu, parou de cantar, aí eu desisti, sabe? Aí só ficou o Mike. Ah, mas... Canta bem ainda? Ah, não sei, hein? Eu quero que você escreva o nome da sua agenda. Acho que não cantaram bem ou não? Ah, cantaram bem. Canta bem agora. Acho que eu dou pra um bom cantor ou não? Acho que se você tentar de novo... Dou pra um bom cantor? Aham. Acho que não, né? Vai dar pra um bom cantor. É, não sei. Conta outra música falando. Melhor deixar pra outra pessoa fazer isso, né? Agora, cantar, talvez, eu acho que eu mando bem ainda. Mas num churrasquinho até aqui. Mas eu tento, eu tento. Eu não. Nossa. É, é aqui já? É, é aqui. É, é o resultado do coração. Aprovado aqui? Nossa senhora. Então, você pega, deixa uma nota boa lá pra mim, por favor, cara. Vamos botar seis estrelas. Vou estacionar aqui mesmo, né? Aqui mesmo, né? Pode ser aqui na frente. Vou estacionar lá de esquina aqui, velho. Obrigado mesmo. Na frente, hein? Ó. Tá no cartão, né? Tá no cartão, certo. Vou analisar aqui. Valeu. Certinho? Obrigado, hein? Ó, deixa a nota lá, cinco estrelas. Beleza. Vou abrir aqui. Aperta o botãozinho. Mas deixa uma notinha boa lá, pelo amor de Deus, velho. Vou dar até gorjeta. Opa, aí sim, velho. Vamos junto, hein? Porque vou lá pra ser gasolina aqui, mano. Nossa, deve gasolina. Obrigado, obrigado. Obrigado, valeu você, velho. Bom, agora, mano, ó, cara, a gente foi, mano. O cara tirou uma onda. E agora vou continuar rodando aqui. Vamos ver se a gente encontra mais passageiro. Mano, eu tô com muito rápido, então pode ser que o próximo passageiro logo toque. E, mano, já vai deixando o like nesse vídeo aí, galera. Quem é novo, se inscreve. Manda o vídeo aí pra geral. Porque, mano, essa parada é bizarra. O Uber de Corvetão não é todo dia. E a gente vê uma parada dessa, mano. Não é todo dia. Ó, 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 ó. Tocou, tocou, tocou. Vou aceitar. Azeitei. O mapa mandou voltar. João. João. Tá. Acelerar pra lá. Vamos ver a reação aí do passageiro do João que tá pra entrar aqui agora, mano. Eu tirei esse fim de algum lugar que vocês já vão ficar meio perdidos. Tá, vou entrando aqui. Cadê? Cadê, mano? Cadê? Cadê? Tá. Agora eu pergunto quem que é aquela que é essa. Porque eu não quero, cara. Vou abrir aqui. Tem um cara ligado ao marketing, não sei se não é. Pode ser ele. Oi, você que é o João? Você pediu Uber? É. Então, é... É, Mike, com CK? Isso. É que, então, é só eu mesmo. É que o Onix teve um problema. E eu acabei vindo com esse. Se não tiver nenhum problema pra você, a viagem é o mesmo valor, tudo normal. Ah, pode ser. Não tem problema. Tem algum problema? Não, lógico que não. Não, então entra aí. Pode entrar aí. Pode entrar. Nossa, a felicidade desse. Qual a felicidade? Deixa eu tentar abrir um pouquinho. Deixa eu tentar abrir um pouquinho. aqui ou não? Não. Não? Caralho. Nunca viu Uber do Corvette? Não. Não? Por isso que eu tenho... Ah, tá. Meu Deus do céu. Deixa eu só confirmar aqui. Mas você tem certeza que vai ser o mesmo valor, né? Tipo, depois não vai cobrar. É o mesmo valor. O seu tá aqui no cartão, né? Isso, tá no cartão. Você tá indo pra onde? Eu tô indo lá pra Avenida Inglaterra. Bem ali no comecinho dela, tá ligado? Eu moro ali perto dela. Pera aquela pissaria ali. Conhece ali? Sei. Beleza, eu tô indo ali. Aceitei. Já vamos lá. Mas você nunca me viu por aí? Velho, não. É que assim, eu era cantor de sertanejo, a Rocha, sabe? Sério? Que da hora. Era da dupla... Mas você é novo aqui no Rio? Era da dupla Mike Mike Tyson. Nunca viu? Não, cara. Mike Tyson? Nunca viu? Juro você que não. Então, é eu, cara. Nossa. Pode falar pra vocês. Aí, foi o que me sobrou do dinheiro aí, do show, né? Aí eu faço Uber. Mas você faz Uber direto? Faço Uber, é, de vez em quando, cara. Porque, tipo assim, eu não posso ficar sem trabalhar, né? Sim. E como o Onix quebrou, a gente tem que ir pra luta, né? Ah, entendi. Não é guerreiro, nós tá aí na batalha, né? Com certeza. Então, pega aí e acaba aí tendo que ir de Corvette aí. Mas como você disse que não teria um problema. Não, não tem. Não é cobrado nada mais. Que bom, velho. Não tô nem... Na hora, não. Não tô nem acreditando. Primeira coisa que eu vou chegar em casa e falar pra minha mãe, que eu andei aqui 20 Corvette de Uber, mano. Já andou num carro grande assim ou não? Não. Não? Vai tirar até uma foto. É lógico, eu vou provar mesmo. Eu acho que se você tirar uma foto comigo, o pessoal vai conhecer o Mike Mike Tyson. Será? Eu acho que sim, mano. Vou falar, mano. Tira aí. Vai um, dois, três, hein? Ah, moleque! Mike Mike Tyson. Você tem que assistir uma música, ouvir uma música minha. Ah, com filha, ó. Que chama Interesseira Cerca. Da CG ML. Que é da época que eu cantava, né? ML era a moto mais top do momento, né? Ah, entendeu? Mas você parou de cantar? Eu parei de cantar. Meu amigo Mike Tyson seguiu a carreira solo, sabe? Então o seu amigo é o Tyson, você é o Mike. Não, eu sou o Mike. E ele é o Mike Tyson mesmo. Ah, entendeu. É. Cinco estrelas, velho. Cinco estrelas. Deixa a nota boa lá. Vou deixar uma nota boa, vou deixar um comentário lá pra você. Opa, beleza, beleza. Beleza, beleza. Falando que você pode ser ansioso aí, que você foi muito gente boa. Ó, finalizar aqui tudo certo. Fica com Deus, tá, cara? Ó, valeu, hein, velho. Sério, velho. Eu vou pegar essa fotinha aqui. Tem que pesar aqui. E procura lá, é Interesseira da ML. Interesseira da ML. É a música do Mike Mike Tyson. Demorou. Beleza, mano, tamo junto. Valeu. Como que é aí? Eu nem sei. É, aperta o botãozinho ali, ó. Isso. É. Mano, fica com Deus, mano. Tamo junto, velho. Meu Deus do céu. Ué, espera, deixa eu tirar a foto aqui rapidão. Do carro? É, rapidão, rapidinho. Só pra... Meu Deus. Rapidão, tamo junto. Beleza. Ah, moleque, valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Fica com Deus, velho. Agora, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uma maior rodada por aqui. Esperar, se não consegue alguma corrida nova, né, mano. Caraca, esse aí ficou feliz, hein, mano. O cara tá até comemorando, mano. O cara tá até comemorando. Vou estacionar aqui, mano. Pra ver, até a hora que chega uma corrida, né, velho. Porque... Talvez demora um pouco. Eu não posso ficar rodando muito com o carro. O carro gasta muito, tá ligado? O carro gasta muito, mano. Opa! Ó, mano, eu tô falando. Silberta tá demais, mano. Ó, chamou. Chamou. Tiago. Tá, vamos aceitar. Já é aqui na avenida, mano. É aqui na avenida, já. O que vamos já é logo aí na frente, mano. E o problema é que aqui tem gente pra caramba. Agora, não sei se é do lado do mercado. Ou se é desse lado que eu tô. Eu tenho que saber aqui onde que é. Por esse, mano. Aqui. A localização tá marcando bem no meio. Tá, aqui no determinado. Tá, tá marcando bem no meio. Pronto, o carro já tá dormindo ali fora. Faz igual. Já fiz aí, você tem que descer do carro. Vai ver. Porque o carro, não sabe, né? Se tivesse vindo um onix branco, acho que ele já ia fitar na hora. Mas como ele não é, eu vou descer aqui e vou chamar ele ali. Espera. Viu? 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 Uber? Beleza? Viu? Viu? É... Tem um problema. Esse aqui é o Uber de hoje. Só falou em um ônibus. Não, então. Na verdade, era, cara. O Econyx tá quebrado. Se tiver algum problema pra você. Tem algum problema? Pode ser sim. Então vamos lá. Não entendi o que foi que você falou. É, só perguntei como que abre. Pô, da hora, hein, mano. Conseguiu abrir? Consegui, Pia. Viu? É cartão aqui, né? Tá no cartão, Pia. Tá aí no conjunto das flores? Verdade. Pô, da hora, hein, Pia. Aceitei aqui já. Olha, que belo, aqui perto. Tá indo pra casa? É, monstrante, Tio. Da hora, hein, mano. Não tô... Na ver, Pia. Você é mó Playboy, mano. Não, Playboy não é trabalhar no Uber 24 horas por dia, Fih. Ah, Uber nada, Tio. É, Uber nada. Que cara, moleque. F*** é o golpe mesmo, hein. Olha lá. F*** é o golpe, por que doido? Que cara, hein, Tio. Olha, olha. Olha, Playboy mesmo, hein. Tio, acerta uma nota aí pra mim, pra depois eu tomar um gole com a gata. Você não consegue, depois eu mostro por você. Só, Céu, conseguiu umas corridas aí pra mim, velho. Olha, louco, Tio. É, o negócio tá feito na luta. Acerta aí uma nota aí pra mim, hein, Tio. Acerta a nota, que jeito. Tenho certeza que deve ter uns 10 mil aí, hein, Tio. Acerta um pouco, hein. Entendi, dá aonde, velho. Acerta uma grana aí, velho. Tenho certeza que deve ter que eu fosse, Tio, velho. Esse aqui é granada, gente. Melhor não pegar aqui de milha, velho, senão vai que você pega aqui na... Não tem começo não, moleque. Pegar no negócio errado aqui. Você vai sentir o tamanho aqui, velho, sem querer. Aos brabo aqui, Tio. Tô falando aqui, parceiro. Ah? Falando logo, mano. Eu começo a sortar novamente aqui. Não, mas talvez você tá ganhando grana, velho. Onde que eu vou arrumar grana? Não, não, não. Tô fazendo o Uber aqui, viu? Tô fazendo o Uber aqui no negócio. Bora, Tio. Vai levar o Cerraco, meu? É, Tio, mas que fita é essa de câmera, hein? Não, então, mano. Foi mal, é porque eu gravo aqui por segurança. É, tu tá me filmando, mano? Não, gravo por segurança aí. É, corta essa corrente. Aí acabou a bateria. Não, 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 não. Deixa aí, é por segurança. Relaxa. Ô, Tio, mas que segurança, Tio? Então, é porque eu gravo por segurança mesmo. Acabou a bateria, eu fui ali e troquei. Não precisa ficar bravo, não, mano. Tá tirando, Tio. Vai meter a minha cara aí, mano. Você tá pedindo dinheiro aí, calma aí, velho. Não precisa ficar bravo só porque eu não vou te dar. Aparece a minha cara aí, depois os P2 passam lá em casa, Tio. Eu tô fudido, moleque. Ah, mas os P2, o mais que ele vai fazer é levar o Cerraco para o Hotel Cinco Estrelas, mano. Não é que o Hotel Cinco Estrelas, Tio, só ficou quebrado, moleque. Então, mas, ué, mas então por que você tá com medo da polícia? Não, moleque. Tá vendo? É boa, velho, não. É, deixa eu ver aqui. Tá chegando aqui, já perto aqui? Sim, pode já. É, aqui já, mesmo, né? Você ganhou o GPS aí, do Uber. Virando ali, virando ali. Tá tranquilo, mas hoje eu não vou ter dinheiro não, viu? Não, tem GPS, hein, tio. Não, velho, mas eu sou o Uber Iniciante, sacou? Claro, tio. Eu tô nessa aqui, ó, vira aqui, né? É, é isso aí, velho. Eu tô nessa aí por causa das parcelas aí do carro, né, velho? É isso aí. Tem que tá pagando, né? É isso aí, meu irmão. Mas, hein, fica tranquilo, velho. Eu não vou usar a sua cara na internet, não. Eu tô gravando por segurança, né? Cara, você vai postar na internet, tio. Meu louco, me lança uns 5 mil, então. Tá postando um bagulhinho também pra ficar milionário aí, tio. Não, eu não vou postar na internet, não. Não, eu tô falando que eu não vou postar na internet. Claro, tio. Já é, aqui já, não sabe? Aqui mesmo? É aí, meu, piazão, piazão. Ó, da próxima eu te empresto 10 mil, pode ser? Quem sabe, né? Não, dá uma hora, né, ó. Vou acertar aqui, tá no cartão, não. Tá no cartão, ó, dá uma hora, mena. Tá legal, mena. Tá legal, mena. É, eu não sei, meu, louco, mano. O cara tem uma barca, não sei nem como abrir. É só apertar aqui, ó, só apertar o botãozinho aí, ó. É, louco, muita novidade, bagulho, louco. Não vai acertar uma grama pra mim, não. Mas não tem como, né? Claro, mano, demorando, tá uma noite. Tá uma parte, hein? Valeu? Ô, deixou a nota boa lá, hein? Não, vou lançar, ó. Vou lançar duas expressão, me deu dinheiro. Ô, louco. Galera do céu, mano, que apura que eu passei agora, velho. Tipo assim, o cara começou a pedir grana, beleza, mano. Ah, sei, eu levo na esportiva, né? Mas vou ser sincero pra vocês. Mas, mano, que a câmera daqui parou de gravar e eu dei o migué nele pra parar o carro e trocar de câmera com a câmera lá na frente, eu falei, ferrou, ferrou, mano. E aí ele viu eu trocando, tá ligado? Eu falei, que porra é essa, mano? O que você tá fazendo aí, velho, com essa câmera? Eu nem tinha visto. E, mano, doideira total, né? Doideira total. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, desse vídeo. Deixa aí nos comentários pra mim. Sério, deixa eu parar aqui pra eu falar pra vocês rapidinho. Essa câmera aqui não pega o áudio muito bem, então é um pouco mais difícil de falar. Vocês viram como que fazendo esse tipo de vídeo, a gente encontra pessoa folgada. Aquele cara ali, mano, surreal, tá ligado? O cara, tipo, veio me pedindo grana. E, tipo assim, ele tava pedindo bastante grana. Ele não tava pedindo uns trocadinhos, tá ligado? Muito sinistro, né, mano? Só porque o cara viu que, tipo, que eu tô de corretão. O cara pega e dá uma dessa, né, mano? Mas, bora pra frente, né, mano? Vamos voltar pra casa. Ó, já deixa o likeão no vídeo. Se inscreve no canal, quem não for inscrito aí, que me ajuda muito. Beleza, galera? E, bom, mano, vamos partir. Vamos indo nessa. Amanhã tem vídeo novo. Meio dia, outros seis horas. Tem trollagem das interesseiras saindo do forno. E vídeo do mitingão também. Afinal, a minha barba aqui é o jeito que tá, né? Tá como? Tá como? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Que é nóis. Valeu. Fui.